Olá pessoal, boa tarde! Aqui é a filha da vovó faz tudo e hoje eu vou ensinar para vocês uma panqueca de aveia com abobrinha. É muito boa e muito saudável também. Então eu vou ensinar agora para vocês o passo a passo. Já deixei algumas coisinhas aqui já separado do que eu vou precisar e eu vou mostrar para vocês como que faz, ok? Então vamos lá. Eu faço nesse copo do mix, né? Quem tem mix, né? Ou faz no liquidificador. Fica a seu critério. Então eu vou usar um ovo, dois dentes de alho, um grande e um pequeno e um pouco de salsinha com o talhinho e as folhinhas, tá? Sal. Sal a gosto, tá? Um tanto, uma colher de chá mais ou menos. Um pouquinho mais. Pimenta do reino moída na hora. O tempero é a gosto, tá? Então aí vocês podem colocar o que quiser. Eu tô colocando as coisas que eu, os temperos que eu mais gosto e eu gosto de bastante pimenta. de chimichurri, né? Piperinho para churrasco, essas coisas, né? Então mais ou menos uma colher de sopa rasa. E aí eu vou colocar também uma colher de sopa cheia de farinha de trigo integral. Eu uso essa da Vilma, tá? Essa panqueca, você pode fazer ela como pizza também, que fica muito bom na frigideira. Pizza na frigideira. É só você colocar um pouquinho mais de farinha, para ela ficar mais durinha do que o normal. Aí você coloca o recheio que você quiser. A panqueca também, você coloca o recheio. Essa eu não gosto muito de colocar recheio não, porque ela já é bem temperadinha. Então não precisa de... Eu não gosto muito de colocar recheio. Às vezes eu coloco só um queijo mesmo, só para dar um tchan. Então eu vou colocar aqui, ó, uma xícara bem cheia de aveia. Eu uso essa daqui também, ó. Aveia em flocos, pode... Se você achar de flocos ou qualquer uma, né? Tem o farelo de aveia também, que dá para usar. O que você prefere. Aí eu coloco a xícara bem cheia e mais um pouquinho. E uma xícara de chá de leite. Como a aveia, ela suga muito, muito o leite, é... Se você for guardar, como eu vou guardar depois, que eu não vou fazer tudo agora, você pode colocar uma xícara e meia de leite, que também vai dar certo e ela vai ficar mais molinha, tá? Então agora nós vamos bater... Eu vou bater no mix mesmo, tá? Pode bater bem, tá, gente? Pode bater bastante mesmo. Eu vou bater no mix mesmo, tá? Vou bater no mix mesmo, tá? Vou bater no mix mesmo, tá? Vou bater no mix mesmo. Vou bater no mix mesmo, tá? Vou bater no mix mesmo, tá? Vou bater no mix mesmo, tá? Eu uso essa abóbora menina, né? Você pode usar... Eu já tinha lavado já, higienizado, tá? Ok. É mais ou menos esse tanto, dá mais ou menos a metade da abóbora. E vamos misturar a massa da panqueca nela. Pode fazer uma carne moída bem feitinha também, colocar no meio. Assim, depois que a panqueca estiver pronta, né? Só lembrando, para quem está vendo o vídeo aí, já vai dando um joinha aí, compartilha, deixa um comentário do que achou da panqueca e vamos fazer, porque é muito bom. Nas refeições você pode substituir pelo arroz, né? Você coloca a panqueca no lugar do arroz, que é bom demais. Bom, tá prontinha. Vou fazer uma agora, para a gente experimentar, para vocês verem como é que fica. Então, na frigideira já quentinha, gente, você vai colocar um fio de óleo. De óleo não, de azeite, desculpa. E vamos colocar a massa. Como ela fica bem incorporadinha, você tem que, você mesmo, espalhar com a colher. Ela não vai espalhar sozinha, não. Então, você faz ela redondinha aí, ó. E vamos deixar ela dar uma fritada. Daqui a pouquinho nós vamos virar. Olha que coisa mais linda. Gente, é muito bom. É muito bom. Vocês têm que experimentar. Use frigideira antiaderente, tá? Para ela não brudar. Olha só, já tá começando a cozinhar, tá vendo? Ela ficando mais escurinha assim já no meio. Já tá cozinhando já. Olha que bonita que é. Sem contar no sabor. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Nesse momento que você vira, você pode colocar o recheio que você quiser agora. Tipo, se você for... Tá vendo como é que ela fica durinha? Se você quiser fazer uma pizza com ela assim, dessa forma. Ela sendo a base da pizza, né? Você coloca o recheio que você quiser. Fica uma delícia, tá? Eu gosto de fazer... Eu já até comprei mais tarde na janta. Eu vou fazer uma pizza de lombo canadense, né? Que aí vai... Eu gosto de colocar tomate, cebola, pimentão e um lombo canadense. Vai do seu gosto. E eu faço com ela já dessa forma mesmo. Com essa base. Não coloco mais farinha nem nada. Se você não quiser colocar farinha, eu acho que também dá certo, tá? Pode fazer a experiência de não colocar a farinha. Ok? Eu vou almoçar agora e... Eu já fiz um franguinho frito. Frito não, desculpa. Frito na air fry, né? Uma asinha de frango e vou comer com ela e uma saladinha. Ok? Então, é isso aí, gente. Olha, deixa o comentário aí, dá um joinha, né? Vamos compartilhar a página aí da minha mãe, tá bom? Que ela faz todos esses vídeos aí com muito gosto pra vocês, tá bom? Então, compartilha aí. Deixe seu comentário aí sobre a panqueca, se você gostou ou não. E vamos fazer, porque ela é muito boa, muito nutritiva e saudável também, né? Com certeza. Olha só, ela já tá maravilhosa. Então, é isso aí, gente. Quem gostou, tá? Compartilha aí. Um beijo e até a próxima, né? Que eu vou voltar aí no canal da minha mãe. Até mais. Tchau, tchau.